Começando vlog, é o melhor lugar que tem Fala isso aí, Anny Que amanhã tem o que? Hopi ha A gente tá no mercado comprando as coisas tipo hop amanhã Que amanhã tem hop E é isso, gente A celular E é isso, a gente tá na sonda Medo de controlar quem é É real A gente tá aí do hop rari Tá difícil, esse negócio tá difícil Do hip hop pra sair O que é isso, Yasmin? Vlog Oi, gente A gente tá na minha avó E a sonda secando o cabelo Oi, gente Eu já passei uma máscara dela Que é muito boa E é isso, a minha hop Acabei de acordar E só queria saber muito mais Tô gravando vlog Bom dia, Emily Bom dia, Yasmin E a Máxima tá debaixo da cama Não tá debaixo da cama, literalmente Volta aqui Ela tá do outro lado da cama da Yasmin Dá pra falar com ela por debaixo da cama Oi, Máximo Fala abaixo Responde Olha lá ela Ela tá ali Fala abaixo Fala abaixo Oi, gente Olha como eu tô gata Mentira Também que era um rime Porque não É 18 horas da escola E a gente São seis e pouco O ônibus só sai às oito e meia Só que a gente vai Tá na escola Nossa, tá parecendo um carvão A gente só vai até na escola Oito e... Não, sete e quinze E aí a gente vai ficar lá Esperando até dar oito e quinze Porque a gente não vai Oito e quinze Tô com muito suco Eu tô vendo Mas é isso Quando a gente vai chegar na escola A gente vai gravar pra vocês Olha a Yasmin Olha a Yasmin Cadê a Yasmin? Olha aqui Meu Deus Olha, o sol não tem Mas a gente tá na Dispositiva que ele tem Então a gente já tá lá Ó Gente, a Emily tá muito triste Eu esqueci o seu pão Eu também tô muito triste Porque eu queria um pedacinho do pão Bom dia, gente Agora tá comigo Tudo bom? A Emily tá muito triste Gente Tá um pouquinho frio Mas tudo bem É sério? Sim Oi, gente A gente tá aqui no banheiro Tudo bom? Bom dia, Bianca Bom dia A Emily tá passando rímel Isso Tá rolando uma conversa secreta aqui Oi E a gente já chegou na escola Como podemos ver? A gente só vai sair oito e vinte Não Oi, gente A gente tá na sala Agora a gente tá esperando o ônibus chegar Tem algum doce aí? Tem Mas é só pro roupinha Ah, não Bianca Oi, gente Bom dia Bom dia A gente acabou de entrar no ônibus Oi E tá todo mundo se arrumando Tudo bem Oi, Anjos Cadê a Emily? Cadê a Emily? Tô aqui Oi Oi, Sônia Segundo colegial e Toledo engineer A gente tá A gente vem Tiga Moltão Tiga Zeus Elsa Tiga 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 Chegamos! Oi gente, a gente acabou de chegar aqui, que horas são? 9h28. Tá garoando, viu? Sim, e só abre às 11h do país. 10h30. 10h30? É. A Máxima viu no site que é às 11h. Enfim. A gente já tem que ficar esperando. Tá muito frio. E eu esqueci de ir buscando. Que merda! Que frio! Vamos tirar a selfie, vai, vai pra lá. Gente, eu tô aqui porque tá chovendo e eu posso chapinhar com o cabelo, né? Porque o cabelo aqui não tá sendo bom. Mas a gente tá aqui na fila esperando pra entrar. Um tadinho bom. Por quê? Nosso professor... Ele não tinha pegado o ingresso. Meu Deus, gente. Não pegou o ingresso. Corners mesmo, né, Boris? E é isso. Foi o Gustavo, né? Tá com o Freelops. Nossa, eu tô gata, né? Sim. Oi, Moresc. Oi. Oi. Pois é. Tá muito frio. Oi, gente. Tudo bem? A gente conseguiu finalmente entrar. E eu vou mostrar pra vocês como tá bonito. Chegamos, caramba. Chegamos. 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 o portão. O portão só abre às 11h. São 10h30 ainda. E a gente tá esperando aqui na frente. Ó, tem o solzinho ali. Vai. O shorts vem. O solzinho vem também. Mano, tá muito frio ainda. Mas... O solzinho vem também. É outra vez. É outra vez. É outra vez. É outra vez. Oi, galera. Isso. Já falaram que estamos aqui, né? Estamos na fila. Ó. Gente, o sol apareceu. Viu? Ele veio. Caraca. Achei que já chegou quando chovei e tal. Mas o sol tá aqui. E é isso. A gente tá muito feliz. A gente tá esperando. Ainda não abriu as portas. Mas a gente tá aqui esperando. Olha... A gente tá com medo, né? Olha... Aqui que sou. Condemir a Hop en Rale. Nossos capitais estão prontos para imigração de todos vocês. Feche bem os olhos. Prepare-se para a promoção. A aventura. Deixe a magia do nosso país despertar em seu coração. Imagina o rock! Contagem regressiva. Ai meu Deus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Oi, gente! O meu já acabou de sujar a câmera! Muito obrigado! Seja bem-vindo ao Hopi Hari! Seja bem-vindo! Gente, estamos no banheiro! A meta agora é pôr o short, já vem aqui, pôr o short e fechar de calça. Gente, piriguete é assim, não pode ver o solzinho que já botou o short já, né? Bye! A gente disse que o sol vinha! Tem que gravar pela câmera! Oi, gente! A gente é de Paraná! Chegamos, lê também! Paraná é a música de 9 e 9. Fala oi, gente! Oi, gente! Oi! Não rolou oi, fala de novo! Oi! 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 Fanamo doi! Gente, eu tô aqui atrás gravando a açaí, porque eu não vou, nem eu nem vejo que a gente é cagona, e elas são, olha lá, elas, o Alê e o Henrico tão lindos, o Henrico tá de amarelo, então a gente vai identificar o Henrico pelo que eu tô de amarelo, ai, não acredito, merda, eu tô de branco, é o Alê, o Alê tá de azul, é verdade, ali, achei o Alê, o Alê ali, ele tá de azul, Eu e a Bianca super corajosas, super, pelo menos a gente cunha das bolsas, né Bianca, a gente tá cunhando das bolsas, Oh meu Deus, a Masu tá morrendo Caraca É muito bom, gente, foi muito louco, agora a gente tá pegando a fila do barco Viking pra gente ir, e é isso Gente, a gente acabou, oi, a gente acabou de ir no barco Viking, agora onde a gente tá indo, Amelie? No Superman, a gente vai descer pra ver os lugares lá de baixo Eu e a Bianca, a gente prometeu que a gente ia, mas não sabe, a gente não, a gente tá um pouco, mano, olha a ponta daquilo, Bianca Gente, olha isso, ali que cai o carrinho, e volta de costas, ah, o Superman é de boa, eu e a Amelie De boa, Amelie? De boa, de boa é um rato, tá lá no barco Sério, sério, a gente tá indo até lá no barco O pior chose aqui é o Evolution, sério Não, pra mim o Evolution não dá, eu, gente, eu fui no Evolution, porque o pai da Julia falou assim, ai, é tranquilo O cacete, é, então Adivinha quem são as duas primeiras da fila aqui, ó Do Superman, mano, muito do agora, a gente tava indo na botão escuro, só que as minhas desceram E aí não abriu ainda, elas tão aqui na primeira da fila A gente tava na... ali na fila, só que aí tá em manutenção, é só um e meio aqui, abre no meio de meio E aí agora é mil dia e vinte, por aí, então a gente tá indo nesse roxo aqui, ó E aí, se eu parar de gravar um pouco, eu vou pelo da Julia, porque aí vai acabar a bateria desse aqui Gente, a gente saiu do Superman, a gente tá indo nesse roxo aqui Eu falo que eu quiser, eu vou te botar Acabei de falar isso Vou te botar E é isso, tá muito sol, já A gente tá descendo nos doces, fala aí, falou A gente tá descendo nos doces É claro E o sol, e o sol, fala aí Tá aqui Não chega o meu corpo Tá aqui não Oi, gente A gente tá aqui, meu cabelo já tá numa situação horrorosa Cara, tá lindo E aí a gente tá andando aqui na área do Lula e Tunis, que é muito fofinho É muito fofo, né, Bia? Nossa, tá difícil essa situação Gente, olha no meu cabelo Vou mostrar Vou fazer uma coisa que eu tenho pavor De ir, que é em montanha russa E a gente vai na do Superman Tô muito feliz Vamos filmar pra vocês Não vamos não, porque não dá Sim, não, a gente vai filmar do lado de fora E eu sou muito cagona e é uma superação muito grande aqui pra mim E esse óculos tá muito grande na minha cara Eu tô muito feliz que eu tô aqui, gente Olha aqui, Dica Grava pra mim subir A gente vai estar em cima do Paraná A gente tá aqui na fila E ao sol da luzinha, cabeça na costa Subindo Gente, a gente tá aqui esperando o Henrique sair do Evolution E a gente tá aqui A gente vai subir pra comer já já A gente tá esperando as meninas subirem E o Henrique sair do Evolution Na dica E é isso, beijo Queria contar um relato Perdi minha blusa de frio É... Tava na... Tem umas meninas, umas moças ali E, mano, perdi minha blusa Quero ela A gente vai comer Mas tava amarrada na bolsa do Alê Não tá mais Gente, a gente parou aqui pra comer E a gente... A gente deixou ele Olha, olha que fofo Olha lá Oh, meu Deus Tem um monstro ali Não, agora você vê essa becerra que ela bebe, né? Essa aqui é mó bonita, né? Agora se maquia é extrato Isso aí, gente O meu número era de caralho Eu chamava Rael E a gente ia muito Eu Olha que... Lindinho Olha ela que bonitinha Isso é Rael, não, é meu tio Rael, eu sou bonita Só tinha monstro Eu não Não preciso Não preciso Acabou A gente só conseguiu pintar essa parte O seu tá bem normal, né? Calma, eu sou prisioneiro Eu tenho um sorvete Vem lá Vem lá, meu Henrico Aê, a gente vai pro Rio Bravo agora E é isso, a gente vai pra vocês São R$2,50 por aí Acho que a Yasmin não vai porque ela tá passando meio mal Mas é isso Beijo Tamo na fila Mano, a gente tá capada, sério Tá muito calor Minhas pernas, gente Não tenho mais pernas A gente tá capada A gente vai o quê? Aonde? Olha aí, ligado Cadê? Lá, sem dizer sobre o calor Nossa, vai, tô torrando nessa porra Mano, tá muito... Mano, tá falando palavrão Ai, desculpa, palavrão no vídeo Pode saber, mano? E aí, mano? Tá muito vermelho, passa protetor nele Tá muito vermelho, né? Passa protetor Pega na minha mala E, gente? Ah, a gente tá na fila, enfim Preparadas para as mulheres com mulher e meninas Preparadíssima E esse só o que eu ia dizer sobre? Não fiz nada É entrevista sobre sol Tô quase me atirando aqui Colocando meu biquíni Tô Tô Colocando meu zébio na perninha Olha aqui a perninha Tô Rando pra assistir Pode falar Madrão Oi, só pra você, ó Ahahahah Ah, não Ah Que veio a peste A fome A guerra E a morte Nem vem do sair Eu sou Uma A morte Peraí, me solta Rapidão Rapidão Canta Rampi Rari